Um minutinho para passar uma informação muito importante para todos vocês aqui. A final da Comebol Sul-Americana mudou de local. A final da Comebol Sul-Americana teve o local alterado. Agora será disputado no estádio Domingo Burguênio Miguel de Punta del Este, em Maldonado, no Uruguai. Não será mais disputado no centenário. A partir de agora, o jogo da final da Comebol Sul-Americana será disputado no estádio Domingo Burguênio Miguel de Punta del Este. Informação que acabou de sair já foi confirmada pela Comebol e pela presidente da Comebol também. Como que é o nome do estádio? Domingo Burguênio Miguel de Punta del Este, em Maldonado, no Uruguai. Isso acabou de acontecer. Eu saí da tela para poder checar isso. Mas a informação inicial foi dada ontem pela Itatiaia de que existia a possibilidade de mudar. Eles se reuniram na quinta-feira, o Conselho de Condar Comebol na realidade, para ver essa possibilidade de trocar. Mas, segundo a Itatiaia, essa mudança tem relação com o estádio que receberia o confronto na capital uruguaia. Até agora, a confederação não havia decidido entre o centenário, com capacidade de 60 mil lugares, e o parque central, que pertence ao nacional e onde cabem 40 mil pessoas. Então, agora está decidido. Vai para o estádio Domingo Burguênio Miguel de Punta del Este. Em Punta del Este, estádio pequeno, mas não chega a ser ruim para Punta del Este, viu? Mãe de Deus! Mas, então, se caso o Corinthians chegar na final, deverá ter uns 8 mil ingressos destinados à torcida do Corinthians só. Mas, a informação é essa, tá? A Comebol se reuniu ontem para saber se mudaria ou não. Segundo a Itatiaia, a apuração feita pela Itatiaia, essa mudança acontece porque o estádio final ainda não tinha sido decidido entre o centenário e o estádio do Nacional. Agora foi, vai para o estádio do Maldonado em Punta del Este. É uma mudança muito repentina, né? É uma mudança que acontece há uma semana do primeiro jogo da semifinal. Não dá, assim, acho que a Comebol deve soltar em breve algum tipo de comunicado oficial um dia depois da Taylor Swift lançar um álbum novo. Quem é... Quem gosta desse tipo de coisa fica aí com a informação também. Mas é o seguinte, a informação da Comebol. A final da Comebol Sud-Americana 2023 será disputada no estádio Domingo Burguênio Miguel de Punta del Este, em Maldonado, no Uruguai. A gente se vê no sábado, dia 28 de outubro, para curtir uma festa esportiva em busca da grande conquista. Certo? Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto